Música Estamos no meio da estrada, parado, com esses bois aí no meio do caminho Entra aí, pastor Entra aí, pastor Vem uma moto aí, ó Sai da rua aí, meu filho A gente queria uma informação, óbvio Dá uma informação aí, meu filho Uma informação aí, porra Como é que faz pra ir pra São Miguel do Gostoso? Sim, tá Valeu, é direto Vai direto, né? Obrigado, obrigado Sei de gente pra dar informação aqui nessa porra Caraca aí Ô, seu Zé São Miguel do Gostoso é pra lá, seu Zé? Pra lá, né? Pra cá? Valeu Dá gostoso lá, gostoso pra cacete lá, né? Valeu, seu Zé Obrigado Valeu Que doideiro Que doideiro Que doideiro Que doideiro